O canal Educa Chico Gente, muito bom dia então a todas e todos. Uma saudação especial a todos os colaboradores, os nossos ampliadores, mais do que colaboradores e apoiadores parceiros mesmo. Eu acho que às vezes a gente usa mal o conceito das palavras. Aqui nós estamos nos referindo a parcerias mesmo. Eu acho que tem um sentido muito especial, porque sobretudo denota uma ação coordenada, integrada, a partir de propósitos comuns. Então eu queria agradecer a todos, não só o IP, a EG... Eu sou do tempo da GIZ, então eu não consigo. GTZ, mas você viu que eu falei GIZ, então já está começando a mudar. Obrigado pela presença de todos. Eu sei que muitas vezes não se atribui o significado real desse esforço da gente se deslocar das unidades, para vir para Brasília, de forma meio apejorativa. Se critica a realização de muitos eventos, seminários, etc. Eu refuto esse tipo de leitura, porque eu acho que nós dependemos muito de sistematizar a nossa própria experiência, nosso próprio conhecimento, não é? Então momentos como esse servem exatamente para essa finalidade. Além de revelar uma série de ações e de práticas muito concretas que se realizam nas unidades, nos centros de pesquisa, e que nem sempre ganham visibilidade, justamente também por uma certa deficiência de comunicação. Bom, eu vou saudar aqui o Marcelo, aqui o nosso diretor, o João Arnaldo, que é o, digamos assim, dentro do esforço coletivo do Instituto, no caso dessa iniciativa, é o que tem uma liderança maior, muito embora seja uma atividade compartilhada, apoiada e realizada com todo o esforço institucional, né? Eu não quero me delongar aqui, porque acho que eu vou ser um tanto quanto repetitivo. Então só quero sinalizar dois aspectos que eu acho que dão a natureza, o caráter e a importância desse seminário, né? Poderia ser uma oficina, no sentido mais etimológico da palavra, né? Mas é um seminário. E quase será um seminário mesmo, porque vão ficar quase uma semana, né? Então é isso aí. Não, porque as palavras têm sua etimologia e às vezes é bom também usá-las adequadamente, né? Seja como for, eu entendo que nós temos dois objetivos que convergem para esse seminário, então. O primeiro é relacionado a cada vez mais percebida a necessidade de nós fortalecermos a ação de gestão da porteira para dentro, como eu digo, em relação às unidades de conservação. Não só na Amazônia, mas no Brasil afora, e vocês aqui vêm de diferentes estados, regiões, ninguém melhor para testemunhar isso. O Instituto ainda carece de uma política adequada para criar as condições necessárias para que os analistas, os gestores, os técnicos tenham, justamente, essas condições para permanecerem e para desempenharem plenamente suas funções. Sempre em que nós nos deparamos com uma situação em que, por uma razão ou por outra, nós nos afastamos das unidades de conservação, eu acho que é um indicador de que a coisa não vai bem. E eu digo por uma razão ou por outra, porque em determinadas circunstâncias, a própria localização geográfica, o distanciamento, o isolamento, nos levam a adotar essas medidas, entendendo a realidade concreta e percebendo que não necessariamente a presença física, única e exclusivamente, é condição de manutenção e implementação da unidade. Mas eu acho que quanto mais distante nós estivermos das unidades, mais longe estaremos também de consolidar essas unidades. Então nós precisamos aqui comungar também, no âmbito da sistematização dessas experiências de boas práticas, inclusive essa dimensão. o que é que contribui para fortalecer e criar os meios, as condições necessárias para que as equipes se sintam bem em condições de operar nos limites das unidades de conservação? Talvez pela minha formação e uma certa passagem pela escola e do planejamento estratégico, eu entendo que não existe território sem governo e as unidades como territórios dependem de uma governabilidade e eu acho que isso tem a ver com a presença física, não só com os limites geográficos propriamente dito. Então eu acho que nós temos que nos propormos a essa reflexão crítica também. Por que que em determinadas circunstâncias somos levados a nos afastar dos nossos territórios? Bom, isso é um aspecto. O outro que eu relaciono com esse é de que, seja como for, não há nem, e por isso que eu disse que eu não queria me prolongar para não ser repetitivo, porque nós comungamos essa percepção, essa leitura da realidade, nós não temos nenhuma chance, eu acho, de termos sucesso em relação ao papel e à implementação da gestão das unidades, se não tivermos ao mesmo tempo que nos fortalecemos e nos consolidamos, enquanto o ICMBio, nas unidades, justamente a capacidade de estabelecer essas relações de aliança e de parceria. Isso parece ser tão senso comum que talvez a gente não dê a devida importância para a construção dessas parcerias. Porque todo mundo fala, nós sabemos, nós partimos desse pressuposto e operamos cotidianamente no sentido de estabelecer essas relações de parceria. Mas qual é a mesma política que o Instituto tem em relação a isso? A partir de que referenciais, de que princípios, diretrizes, nós orientamos essa prática de consolidar parcerias? A referência genérica, muitas vezes, é insuficiente. Ah, somos parceiros porque temos que implementar e consolidar. Eu sou da opinião de que essas parcerias, elas precisam, essa aliança em prol da consolidação das unidades de conservação, elas precisam estar inseridas num marco mais amplo, num contexto mais geral que tem a ver com o debate sobre a política ambiental nesse país como um todo e especialmente em relação ao SNUC, ao Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Porque eu não tenho dúvida de que mais do que em qualquer outro período da história recente desse país, pelo menos, em nenhum outro período nós estivemos sob um fogo cruzado como estamos agora. em relação ao SNUC mesmo. Isso tem a ver com dimensões da realidade econômica, política, social do país, que não cabe aprofundar agora aqui, mas que, em última instância, tem como implicação prática uma disputa pela apropriação e uso do território dos seus recursos naturais. E é essa que é a questão de fundo, sabe? Se nós não tivermos capacidade de inserir o esforço de gestão das unidades, integradas com uma concepção mais ampla do espaço geográfico, que está sob tensão de diferentes forças econômicas e políticas, a dificuldade de realizar essa obra para dentro das unidades é muito mais desafiadora. Por isso que eu acho que tem que combinar esses dois movimentos. Uma visão muito clara e profissional do que nos compete da porteira para dentro, como eu costumo dizer, mas sem perder de vista que não é suficiente esse esforço se nós não tivermos a capacidade de nos inserirmos nas relações e nas dinâmicas territoriais que afetam e estabelecem, de certa forma, condicionam as possibilidades de sucesso de gestão dentro da unidade. Então, é isso que eu quero expressar aqui de forma simplificada. Quer dizer, a sistematização das experiências de gestão, elas precisam, ao mesmo tempo, dar conta de indicar essas duas dimensões do processo. Como estamos naquilo que está, vamos dizer assim, forçando o argumento estritamente sobre nossa governança, que é a necessidade de consolidar esses espaços, essas áreas protegidas, e como que essas experiências, elas dialogam, se relacionam e, ao mesmo tempo, promovem uma articulação no entorno das áreas protegidas, das unidades de conservação, a começar, obviamente, por identificar os aliados que têm a ver com o poder público local, mas também com os próprios setores da sociedade civil, que intervêm sobre esses territórios em uma escala mais ampliada. Porque se a gente não tiver a capacidade de estabelecer uma relação da gestão das unidades, seja de proteção integral, um parque, uma aflona, uma resex, uma APA, com o planejamento do desenvolvimento regional que insere essas nossas unidades, eu acho muito pouco provável que nós tenhamos o impulso necessário para transformar, na escala regional, a realidade da socioeconomia, do desenvolvimento, que, se não for transformar na lógica da sustentabilidade, mais cedo ou mais tarde, nós padeceremos os efeitos dessa expansão dos ordenados, diria assim. Então, nada mais, apenas para não tirar o foco, acho que o que é mais importante aqui hoje, nesses dias, é fazer essa troca mesmo, buscar também, ao mesmo tempo, e me alegra a presença do IP e das outras instituições que têm experiência, nós precisamos inserir isso dentro de um marco conceitual, metodológico, não basta apenas a referência empírica da prática, evidente que não há nada fora da prática, mas eu acho que o nosso conceito deveria ser da práxis, ou seja, associar a prática com a teoria também, para estabelecer as bases conceituais, metodológicas, dessa prática. Justamente porque se trata de formar paradigma, disputar paradigma, e a gente não disputa paradigma, a meu ver, sem teoria também. Então, mais uma vez, bem-vindos, obrigado pelo esforço de estarmos todos aqui, e sem mais delongas, vamos aos nossos parceiros, e depois seguir a programação do evento. Obrigado. Canal Educa Chico Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto